O médico Paulo Márcio nos recebeu na sua casa, na cidade de Angical. Muito à vontade, esta é a primeira entrevista dele a uma emissora de TV, onde o assunto político é a pauta. Paulo Márcio tem 35 anos de idade e três especializações médicas. Paulo é clínico, cardiologista e especialista em catéter. Casado há sete anos e pai de duas filhas, uma de três e outra de cinco anos, o médico é pré-candidato a deputado federal pelo PMDB. Filho de políticos, Paulo tem o pai que foi prefeito de Angical e tem a mãe que é a atual prefeita do município. O médico fala agora deste novo momento político de sua vida. Eu estou pronto para a caminhada e estou cada vez me fortalecendo com meus amigos e com as pessoas que me conhecem como médico, como cardiologista, mas que ainda não tiveram a oportunidade de me conhecer como político. Quais os problemas que o senhor apontaria na saúde e quais as consequentes soluções para o problema da saúde pública, no Brasil e no Piauí especialmente? Eu conheço muito bem a saúde do Piauí e a saúde do Brasil. Eu sou um médico atuante, como todo médico atuante, que vive a realidade do dia a dia. Eu trabalho no ambiente privado, trabalho como SUS e sou professor da Universidade Federal. Essa experiência seguramente vai me dar muita consistência para apresentar alternativas simples, viáveis e que podem sim mudar a realidade da saúde do Piauí. Eu digo de quem sofre, de quem está doente no Piauí e está num corredor esperando para uma cirurgia, longas filas de cirurgia, daquele doente com doença clínica, aquele que não chega baleado, que não chega esfaqueado, aquele senhorzinho que chega com a pneumonia, com um infarto, com um derrame, que é pobre e que não tem um tratamento adequado. E eu estou absolutamente convencido que a falta desse tratamento padrão tem na sua base a falta política, de políticas públicas de saúde bem feitas.